E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Calma, deixa eu respirar, que eu vou parar de travar. Calma, calma, nervoso um pouco eu fiquei, mas tá ligado que num rap sempre representei. Ei, deixa comigo, meu truta que rima, não sabe fazer. Salvador já vai, mas não, você tá levado nessa batalha, meu duça, você já vai se fuder, porque eu sou fogo no pavio, minha rima truta é um tiro de fuzil. Você tem que aprender aqui, a batalha é de idade a gol, isso aqui não é batalha de troca de elogio. Aí até, mas eu vou falar bem primeiramente, pra mim satisfação, eu vou falar o bicho na sua frente. Mas você tá ligado independente de admiração, eu me ensino a batalhar, é tudo oponente. Tudo é fato, passo por cima, é ser rato, você tá ligado, isso é fato, eu que ganho o campeonato, você não tem a pau, galera. O livro tá ligado, até se pra ver que cê fez pra caralha. Você fez pra caralha, mas cê tá ligado, eu não pedi sua opinião. Isso não é batalha de elogio, eu concordo com você, eu bordo mão. Até porque, como que eu vou te elogiar, falei só da sua caminhada que me inspirou. Eu não vou ter que te elogiar, porque sua cara é assim, é pra caralha. Mas eu não vou falar a verdade, cê tá ligado? Que na verdade, não é pensar na cidade. Se você tivesse se inspirado em mim, pode, pra que você fazia um fritale de verdade. Caralha, deixa eu te falar, o sapatão já vai fazer, cê pega a linha. Esse fritale aí não é inspirado em mim, certeza que cê se inspirou em algum desses modinha. Não mentira em modinha, tá ligado, mano, que eu rimo com argumento. Eu não se rimo apenas com a verdade, porque quando eu falo um papo, eu rimo com sentimentos. Entendeu? Meu parceiro, tá ligado que eu ando lá improvisada. Eu rimo sempre com sentimento, por isso que eu te matou aqui na frente dessa quebrada. Tanto antiga geração, quanto nova geração, tem os MC se animando apetite. Outros MC que é nosso, tá ligado, mano, tem os mano que sempre trabalham o beat. Mas eu vou te falar qual que é a diferença, é porque esses mano aqui rima com o compromisso. Enquanto os mano que só vem pra ganhar mídia, quando chega na batalha acaba só fazendo isso. Faz barulho pro segundo round. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei porque voltou. Cheio caô, porra, porra, cheio caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou? Só rima clichê, só rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu vim aqui, tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei, você toma bota dentro, paca na boca dele, isso que é o arruma-lígua a você. Tá ligado, meu mano, você é o bravo. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect. Hoje cê morre por liga. Já pegou um toco na mão? Vem e fala hoje cê morre por liga. Se fosse um MC decorando da hora, vai como o L.J. Mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega esse e tá como o pajão. Esse é o homie-rão. Esse é o homie-rão que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é puja de um homie. Cê quer fazer o homie-rão suado? Segura o taco dos jones. É o homie-rão. Já tá ligado até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido com o terror do da pena Aí, sinceramente, eu sei que você não tem Eu sei que você não corra, se falta apenas de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo for pro estar aí na terra de rima Você não é ninguém, e já tá ciente Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem, a delinquente Não me lembro, não respeite em mim se é batida Quando que o da pena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vinca Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora, cê paga de braço Mas pra mim eu já sei que cê só para de largar Uma vida você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da pena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vim com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo Muito da hora, mas prova eu peço sua atenção Muito bom, pra viver esse momento que é de emoção A comoção, mas no momento nós tem que saber que as ideias com caralho é outra Como você mesmo disse no verso Você mano, nunca trampou na boca Mas tá tranquilo, o estilo é livre Esse é freestyle, não é mais do que quer Só que eu tô aqui pra ensinar e dizer nem aprender Cê tá com o tempo qualquer Pega o seu mic, pega a visão Que nós segue dentro e tranquilo Mano, essa é a visão Vou te mostrar como se faz de improviso Esse que é o nível de intro Cê nem parece quem tá aqui de dentro Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é ela narrar a história Que vem a hack de dentro O Mano Brown escreveu um diário Pergunta pra ele se ele foi detente Mas esse é a gente preparada Cê tá limpa, se é louco e louco Quem falou que é um paralelo Vou te ser vida caramelada de sangue Cê tá ligado, é vacilão Você não passa de um cuzão É o cachorro caramelo É o fruto ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado com a licença Que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive Faz eles acharem que o crime é vivência frenética Agora você fala na vida Cê tá ligado, vai estar na vida Se você quiser ouvir sobre o crime Ir na TV, ouvir o jornalista Se cê não entende qualquer da minha rima Cê tá ligado, vai na vista Vai estar narrando o crime dentro da favela Mostrando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente, eu sei Só que ele nunca observar o mundo Como eu já observei Porque da hora, parceiro Cê não é o coiote Nele, cê é a fuga E vai sabendo que desse jeito Cê não salva a vida Cê pode mais de uma Mas é coiote, meu truza Tipo pirata na favela Cê tá ligado, já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Você falou que cê é o caramelo Só que cê não vem ocupar por reto Cê é cachorrinho e nós é coiote Mas sobrevive na salva de concreto O que? 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 3, 2, 1 Você tem que fazer o arde E acha que se expande Sinceramente Agora você vai perder pro frente Bandido, na luz vermelha Eu vou a fã De arranca o teu câmera E ele passa lá na fã Fã de fã Fã de fã É só do perto de fã Tá tendo que mais de outro universo Cê sai do banco Aí, rapaz Você não é eficaz O seu tempo já passou Cê tá ficando Sendo demais Você também seu louco Cê já não é o mesmo de 2018 Mas eu vou deixar o arde Eu tô aqui assim Eu vou fazer de minha vida Até o fim Cê tá ligado Não é o confeiro do Jânio Ele já falou Que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio Vagabundo O crânio cê arranca Mas não abisome o conteúdo Não abisome o conteúdo Até porque Não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2018 Eu sou no regional Cê tá aonde? Cê tá aonde? Cê tá ligado Olha só Se tá tremendo Na frente Do cara Que te ensinou Eu faço meu papel Cê tá ligado Meu mano Eu sou mais cruel Derrubo Igual sorris de papel Se fosse Você teria Uma vergonha São professor É um correu Demorou Eu já dei um pão No superfetor Eu vou passar No oração Esquece Rede contingência Pro seu mestre Tava foca Que esse é um detalhe Eu vou que mano Que preciso De Marine Bailes Eu de Funko E Inquanto De Ustalis Foi eu lembrado Na história Vou ser o velhinho Do freestyle Não dá um voz Calma Igual Quem trouxe o título Para nós Para que é o Pini 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 Chui Ele me chamou de corpo Me chamou de Raspuncha E vem direto Pra aldeia Qual é a sensação Você não pode me vencer Porque você não trouxe O seu irmão De matar a baleia Tá ligado Eu mato a baleia Do improvisado Meu mano Tá ligado A rima Alucina E Raspuncha Tá no carro Por que é o peito Aperta a buzina Aperta a buzina Essa rima é fraca Eu juro que eu ouvi Eu vou apertar a buzina Porque eu atropelo O Johnny Passa em cima de você Calha o beck Bibi Para de repente Tá me amando Que o Johnny Se alucina Quem quer atropelar Aperta a buzina Meu mano Tá ligado Deixa eu te brincar Se eu atropelar você Ou meu carro Vai voar O meu carro vai voar Por isso O Big Mac Deu formato de bola Eu posso pra você Eu posso quebrar Você e o seu carro Me chama de quebrar mola Você é doente É com a bola Sabe meu mano Você vai ficar na história Você falou que é bola Meu mano não tem oito Porque agora Eu vou e caçar Faça a bola oito Vai caçar pra bola oito Acho que não Porque você não rima Aqui comigo Você não é meu inimigo Vem e caçar Pra bola oito E tá nascendo um cadmico Para de graça Eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna dorta E você e fico Meu a bola grana Achando que era ovo de codor Ovo de codor Não tem que ter a ver Essa rima é muito clichê Porque você sai do choro Pra ganhar de mim Melhor você procurar A dança dos ovos de ouro Para de graça Sabe que eu te arrebento Nessa praça Já perdeu E o que te resta É ir pra fazer chorar E fritar um ovo Nessa testa É a canção de palma